Agora a gente vai falar sobre o acidente que vitimou a cantora paraibana Elisa Clívia. Foi enterrado na tarde de ontem o corpo da cantora paraibana Elisa Clívia. O septamento aconteceu no cemitério da Saudade em Livramento, cidade do Cariri, Paraibano, onde Elisa nasceu. O velório de Elisa foi realizado no Palhação do Forró, local onde são realizados grandes eventos no município. Já o corpo do marido de Elisa foi velado em João Pessoa e depois levado para o município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde foi sepultado. A cantora e o marido dela, o baterista Sérgio Ramos, morreram em um acidente de carro na última sexta-feira no centro de Aracaju, quando o veículo em que estavam bateu contra um ônibus. Além do casal, três pessoas também estavam no veículo no momento do acidente. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Urgência de Sergipe, Uzi. O empresário já recebeu alta no sábado, o motorista que conduzia o veículo permanece internado e foi transferido para a unidade de terapia intensiva. A forrozeira, que iniciou a carreira solo há quatro meses, estava na cidade para divulgar um show, que seria realizado no dia em que ela morreu. Ela ficou conhecida em todo o país após uma longa passagem pela banda Cavaleiros do Forró e Cavalo de Aço. Ela tinha concedido entrevista no canal de televisão aqui, nosso querido Nivaldo, que é tão jovem, não é? Com uma voz incrível, a gente pede que Deus conforte o coração de todos os familiares. E Elisa, marido, descanse em paz. E Elisa, marido, descanse em paz.